Viva malta, eu sou o Stand-Up Camídio e o meu nome é Ruben Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no quarto episódio da terceira temporada dos Marangos com o Sucar. Este episódio começa com o hacker a arrumar as coisas muito à pressa. Será que ali o descobriu? Será que ele se fartou de estar dentro de uma série de merda? Não sabemos, só sabemos que é um gajo que está com um hoodie, está de calções, está com uma mochila. Corta para a praia, onde a gente vê o Bruno de hoodie, calções e mochila. Não posso. Não posso. A seguir vimos o Bruno a ir de mota d'água. Por isso vocês não me digam que o Bruno agora é uma personagem do GTA. Como que caralho é que ele tem uma mota d'água? É rico. Agora podem-me dizer, ah não, é dos nadadores salvadores. Está bem, mas ele não é nadador salvador. Ele trabalha num bar. Isso não lhe dá acesso à mota d'água do nadador salvador. Por exemplo, a minha mãe, empregada da limpeza hospitalar. E isso dá-lhe o direito de fazer uma operação só porque trabalha no hospital? Não. Pronto, é a mesma lógica. Entretanto, a gente vê o Miguel, o Santiago, o Harry e o Zé Maria à conversa. Ele não ia disparar contra o próprio drone. Ah, o que é que aconteceu com o drone? Ai, o Samuel deu um tiro no drone. Não faz sentido nenhum fazer esse teatro. Ai, o drone. Um drone. E eles ali à conversa, pá, nunca na vida o Samuel ia dar um tiro ao próprio drone e não sei o quê. Mas não é ele, é quem. Fica no ar. De quem será o drone? Então, entretanto, o Miguel farta-se, está ali e diz ao Zé Maria, pá, vamos embora. E tu, Zé Maria, vai conduzir. Vamos lá, Zé Maria, que não estamos a fazer nada. Zé Maria, conduz. Eu sou sincero, se dentro de um grupo de amigos alguém me falasse assim, primeiro vai logo aquele chapada que aparece atrás da mão, assim, pá. É o quê? Tem empregados aqui? Mano, juro, só faltou ao gajo fazer assim. Vamos embora. É o que eu digo, este Miguel está com o mau feitiço. E dizem as mais línguas que o Miguel está com o mau feitiço até na vida real. E eu descobri isso no meu vídeo do Marés Vivas, aqui. O que minha querida pretende? Vejo os teus vídeos, estou hoje dos morangos. Ai, coitada. Mas porquê? Perdeste uma aposta? Não, porque eu faço figuração. A série nos morangos. Aquilo é uma merda, não é? Quem é que é a maior besta dos morangos? Aquela pessoa que tu disse, olha, está toda era fixe, mas afinal o Vicente é uma grande merda. Não posso dizer nada. Mas também não desmentiu. Haha, Vicente, é-se uma merda. Voltamos à série e voltamos ao Bruno que está a tentar descobrir o caminho pelo GPS. E aqui vejam comigo, o gajo está com uma mochila grande, está de moto e está no GPS totalmente perdido. Afinal o Bruno não é o hacker, é um gajo da Uber Eats para a pequena sereia. E está mesmo perdido, porquê? Porque o gajo está virado para ali, vem no GPS e o que é que faz? Dá a volta total e vem para trás. Dá? Estavas perdido. Dizeste, ah, não é para aqui. Foda-se. A gente depois vê o Bruno a andar lá no meio das rochas, não sei o quê, cuidado. Essa cena, por causa das umidades do mar e se calhar está a escorradil, você escorrega e ainda fica aí. Não se fique, meu Bruno. O gajo andava lá, mas o que é que ele estava lá a fazer? O gajo vai a uma caixona vermelha e espeta as merdas do hacker lá para dentro. E entretanto, a gente até ouve a voz off pela primeira vez neste episódio a dizer O Bruno! O Bruno? Como é que eu não pensei nisto antes? Nem sabes, porque não faz sentido nenhum, caralho. Hã? Por isso é que tu não pensaste antes, porque não faz sentido nenhum. O Bruno é um hacker. O Bruno. Foi ele desde o começo? Foi? Porquê que é o Bruno? Porque foda-se, não é? Calma. Calma. Eu vou ficar à espera de perceber qual é que é a justificação para do nada o Bruno ser o mastermind do caralho. Mas tranquilo. Vamos assistir. Entretanto, a gente vê é a Gabi a encontrar o marido de Alice. A Alice foi agora para o hospital. A Alice foi agora para o hospital. O bebê vai nascer. E a Gabi a pensar. Olha a sorte deste bebê. Se a mãe não tiver leite não faz mal, porque o pai também é muito bom de se mamar. Ruben, simpático. Só que o marido de Alice tinha outra ideia para a conversa. Olha para a Gabi e diz pá. Eu não consigo parar de pensar em ti. Mas aquela noite que eu não deixo de pensar em ti. Pai, eu não consigo parar de pensar que uma coisa é tu traís a tua mulher. Outra é ela estar em trabalho de parto, ir para o hospital e tu dizes calma. Oh, isto não é o timing. Mas nós temos que falar. Gabi. Primeiro deixa-me falar aqui com esta gaiata 20 anos mais nova. Corta para a carrinha, onde estão lá os outros 4, e continua a conversa. Tenho a certeza que ninguém em Vila Nova de Mil Fontes vai denunciar o nome do drone. Mas então de quem será o drone? Pá, e há uma tirada incrível do Miguel que eu disse pá, isto aqui, aqui em Vila Nova de Mil Fontes ninguém vai dizer nada, pá. Porquê? Primeiro para as pessoas que conhecem todos, não é? Eu queria só dizer que Vila Nova de Mil Fontes tem um bocadinho mais de 5 mil habitantes. É difícil conhecerem-se todos. Ah, Ruben, era um exagero. Eu sei, mas deixem-me embirrar. Porque eu já tenho zero sensibilidade para esta merda. Atendendo ao facto de que tudo o que dizem é parvo, à mínima merda parvo, eu já fico, foda-se, mais uma. Mais uma. Entretanto, o Miguel diz que tiveu uma foto ao drone, estás a ver? E que ele tem lá um QR Codezinho. Eu disse pá, isto é a gente com o número de série, isto é um QR Code, com o número de série a gente vai conseguir descobrir de quem é que é este drone. E o que é que eu fiz? Eu tirei a cena do QR Code e abre só uma página com este aspecto. Não é grande coisa. Não é grande coisa. Podiam ter feito uma coisinha melhor. Podiam ter feito uma coisinha melhor. Imagina, tu vês a cena do QR Code do drone e quando abrias era esta a imagem. Não era muito mais giro? Foda-se. Foda-se. Então o Miguel está naquela outra. Vamos ver. A empresa que os distribui ou... A gente diz o número de série do drone à empresa, pode ser que a empresa nos diga quem é que é o dono do drone. Talvez nos digam quem é que é o dono. Corta para a praia onde está a chegar o Brunão na mota d'água. O gajo chega à praia e vem lá o nadador Salvador Bonzinho, vem lá o simpático. Oh! Tudo o que é que fizeste? Não, isto é o nosso peito de salvamento. Cuidado uma volta. Aqui ficam algumas questões que é, primeiro, isto foi a primeira vez que ele roubou a mota d'água? Ok. Foi a primeira vez que ele roubou a mota d'água? Ok. Ele roubou a mota d'água e até andou a ver no GPS, é porque ele não sabe bem as merdas, é isso? E então teve de ir de mota d'água para lá. Mas alguém teve de lá a deixar as merdas. Essa pessoa também tem uma mota d'água. Estamos a falar de um clube motar de peixes, pessoas, uma frota de motas d'água, para esconder merdas de hackers. Porque não dá para esconder em terra. Tem de ser no meio de uma puta de uma gruta onde tu tens de ir de mota d'água. Está tudo. Ou então ele já levou a mota d'água antes e, mesmo assim, ninguém levantou ondas. Nenhum dos cenários é bom. Nenhum dos cenários é bom. Qual das duas situações é que é verdadeira? Entretanto, vemos a malta a chegar ao resort, o Harry olha assim e eu até vi... Ai, está aqui uma miúda nova, o Harry está a olhar para a miúda nova. Tu queres ver que o gajo... Não, o gajo estava a olhar para lá da miúda nova. Porquê? Porque estava lá a voz off, muito triste, sozinha, na entrada, a chorar. Que é uma coisa que as pessoas fazem chorar em espaços comuns. Então o Harry vai lá, até com ela, tão, estás triste. E ela, não, estive a picar cebolas para o refogado, ô burro do caralho. Se eu estou a chorar é claro que estou triste. O que é que foi? Podes falar comigo. Eu gosto muito que esta malta é toda do podes falar comigo. Podes falar comigo. Desabafa comigo. Conta comigo. Eu sou sincero, não desabafem comigo. Foda-se. Toda a gente é... Não podes falar... Pá, comigo não podem. Não podem porque eu também tenho as minhas merdas. Eu tenho as minhas merdas. Eu não vou chatear as pessoas com as minhas merdas. Mas tenho de acertar que as pessoas venham chatear-me com as merdas dela. Pá, a mim não me chateei com merdas. Estás a chorar no hotel. Pá, és maluca. És maluca porque tens um quarto. Vais chorar para o quarto. Vais chorar para a casa de banho. Vais chorar para o caralho. Estás a chorar no meio da rua. É maluco. É maluco. É para as pessoas verem. Isto é para as pessoas verem. É para chamar a atenção. E a sócia que está a chorar diz-lhe assim. Ah, é que parece que está tudo diferente. Pois está. Porquê que está tudo diferente? Sabes porquê? Porque tu agora és uma ganda besta. Nós éramos um grupo unido. Já, éramos um grupo unido até que tu seres uma ganda besta. Eu também te pedi a ouvir as nossas discussões e havia sempre merdas. Havia sempre merdas como o facto de, pá, por acaso, cinco. Cinco. Porque foi a Voz Off, foi a Emília, foi a Carol, foi o Bruno, foi a Olivia. Fueram todos raptados. Eu não sei. E uma destas pessoas até morreu. Pá, já a gente tinha as nossas merdas. Como se é raptados e o de nós falecer. Pá, são as nossas merdas. Ai, caralho. E a Voz Off está ali, está a desabafar e diz-lhe, pá, agora toda a gente se odeia. Agora toda a gente se odeia. Eu estava a olhar e estava a pensar-me, não, no máximo odeia um tantinho porque tu és uma besta agora. Mas depois ela faz a listagem de quem é que se odeia. Emília odeia a Gabi. Primeiro, antes toda a gente odiava a Gabi. Agora só a Emília é que não gosta da Gabi. Por isso, é uma melhoria. O Duarte odeia a Emília. Segundo, o Duarte odeia a Emília porquê? Então andou com ela, meteu-lhe os cornes e agora foi ele que meteu os cornes. Vocês sabem que não foi a Emília que meteu os cornes ao Duarte. Foi o Duarte que meteu os cornes à Emília. E o Duarte odeia a Emília porque lhe pôs os cornes a ela. É o que eu digo. A malta que escreve o quarto episódio está impossibilitada de ver o que está para trás. Se calhar isto é um jogo criativo. Que eles foram montando as merdas e vamos ver se o público repara. Reparamos. É uma merda. A gente mal odeia a mim porque eu ando com o Gil. Não pá, a malta te odeia porque tu és uma besta. Até porque tu já andavas com o Gil quando a malta decidiu ir para aí, não é? Porque esse resort é da mãe e do pai e do Gil. E vocês decidiram convidar os amigos que afinal não gostam do Gil e estão todos aí a viver à pala. Eu sou sincero, não é que eu esteja a defender o Gil. Mas imagina, convido a minha namorada. Vêm os amigos delas para aqui também, não é? E eu digo assim, ó malta, vem que tudo incluído. Está tudo pago. E vocês vêm e eu não curto vocês. Adivinhem. Eu mando-vos com o caralho. Está? Se fosse ao Gil, eu mandava-vos a todos com o caralho. Acabava a série. Acabava, mas foda-se. Fazia mais sentido. E o Harry, eu ia falar com ela e ia dizer Não, tu é que estás diferente. Obrigado. E está, está uma besta. Estás completamente diferente. Aquele gajo manipula-te a toda hora. Ah, já percebi. A gente está nisto. Que é para eles demonstrarem uma relação tóxica. Tenho a namorada e vocês podiam fazer um esforço. Estou a começar a perceber. E o Harry está lhe a tentar explicar as merdas e diz-lhe Pá, olha que o gajo é um gajo da burra e na corrida fez misto e uns comentários homofóbicos. O gajo teve um comentário homofóbico comigo durante a prova. E a voz off passa-se. Tu não és como o Gil. Calma. Nenhumca vai ser. Aqui eu não sei se isto foi um defeito. Aqui eu nem sei. Eu acho que isto se calhar até foi um eu o Gil. Tu nunca vais ser como eu. Tu nunca vais ser tão atrasado mental. Corta para a Gabi que está às voltas. A gente vê a Gabi às voltas. Às voltas. Às voltas. Nisto batem-lhe à porta. E ela, oh meu Deus, quem será? Só que ao mesmo tempo ligam-lhe para o telefone. Quem? O marido da Alice que até está lá. Hugo não atender. Nem sabes. Oh Gabi, sabes que tu se calhar, a minha querida, tem má memória. Mas se não tiver má memória, não precisa de escrever não atender. Basta, olha este. Não atender. É o mesmo que eu agora guardar o número da minha mãe como mãe atender. Tá? Foda-se. Hugo não atender. Das duas uma. Ou bloqueias o número, ou metes só o Hugo e quando ele ligar tu não atendes. Agora, o Hugo não atender. Só que ela pensou que era o Hugo que estava a bater à porta, mas não era. Era a Cris. Mas também sou sincero. A miúda foi-lhe bater à porta com quem bate ao portão numa quinta. O que até faz algum sentido, porque a Gabi está a ser meio vaca. Rubén, simpático. Depois a gente viu o marido da Alissa sofrer muito por uma miúda 20 anos mais nova do que ele. Enquanto a mulher dele está a dar à luz o filho. É como a cena que tu estás a cagar para a tua mulher. Outra cena que estás a cagar para o teu filho, mano. O filho está a nascer e ainda não teve tempo para fazer maldades. Nisto, a gente viu os espanhóis à conversa. Lá os irmãos espanhóis. Ah, mira, mira. E a espanhóis a dizer-lhe. Eu liguei ao vó Fred. Ao pretito. Ó mais escorito, que não está aqui. Se foi. A dizer que ligou e que falou com o pai do Fred. E disse, ah, nem consigo falar com o Fred. Olha, as melhores para a sua mãe. Lembram-se que o Fred foi para Lisboa porque a avó estava doendo. E o que é que diz o pai do Fred? Mas a velha está ótima. Instala-se o pânico. Mas como assim? A trama intensifica-se. De qualquer forma, cortamos para o Santiago, para o Miguel, para o Harry, para o Zé Maria. Que estão no quarto, estão ali à conversa. O Miguel está a ligar para a empresa do drone. Eu enviei um e-mail para vocês sobre um drone. E esta cena acaba com o Miguel muito sério. Ok. Senhor, obrigado. Quem é que será o dono do drone? Já lá vamos. Corta para a última prova do curso de nadador Salvador. Estão lá todos na beira da piscina. Vamos dar início à prova. Só que a voz off acusa pressão e base. Vamos lá a isto. Kika. Kika. O namorado dela vai atrás. Anda cá. E ela diz. Epá, eu não consigo fazer esta prova. Porquê? O que é que é que é que é que é que é uma desilusão para ti? Eu não consigo fazer. Porquê que o gajo foi bacana? Foi bacana. Apoiou-a. Disse. Não, não. Não me estás a desiludir. Tu és ótima. Mas estás a ir abaixo. Não vais. Forte. Forte. Depois ele até estava a dizer. Pá, tu estás sempre a olhar para o lado para os teus amigos. Pá, estás muito pendente da... E eu estava a ver aquilo e eu estava a pensar. É isso mesmo? Como quem lhe diz. Pá, porque tu és uma mulher forte e empoderada. Tu não precisas que ninguém te diga o que tu deves ou não deves fazer. O que tu podes ou não podes fazer. Tu não queres que eu tenha amigos à minha volta? Eu não posso olhar para ninguém. Ah, não deixe-se olhar para ninguém. Pronto. Ok. Então, se calhar é um bocado tóxico. Se calhar é um bocadinho tóxico. Só. Mete-lhe umas palas. Como se faz aos burros. Ah, estamos mesmo a ir por aí. Tens-me a mim, não precisas de mais ninguém. Como assim precisas dos outros. Não, fica aqui comigo. Atenção, meninas que estão a ver isto, estão numa relação dessas. Saiam, tá? Porque esse gajo é uma merda. Corta para a Olivia, que está numa esplanada sozinha. E nisto chega o Miguel. Alô. Aqui eu queria só dizer, pá, que foi muito discreto este product placement da Água das Pedras. Eu juro, olha, eu nem dava por ela. Eu ia nos guardanapos e na cadeira e na mesa e na garrafa. O que é que eu senti falta? O Miguel tivesse uma merda tatuada na testa a dizer o Beba Água das Pedras. Se desse. Porque isso aí é que eu acho que era mesmo... Pá, era só um toque. Era só um... Aqui. Só que o Miguel está ali e faz aquela conversa de circunstância. Então, já sou que passaste naquelas provas de nadadora salvadora. Já sou que passaste nas provas de nadadora salvadora. E ela, sim, sim, agora vou... Ai, vou salvar as pessoas a nadar. Ai, que... Daqui a umas semanas vemos-te a ti. A salvar vidas. Mas tu não querias ser médica? Hã? É? Tu não querias ser médica para cuidar daqueles teus dois irmãos pequenitos? Que irmãos pequenitos? Aqueles todinhas nas tuas duas primeiras temporadas? Que ficaram a tua responsabilidade? Então, e a Carol que morreu? E o Olívio está a lhe dizer, pá, eu não quero discutir mais contigo, mas tens de falar comigo, tens de me contar as merdas. Estás a passar por muita merda e eu percebo que tu não querias falar, mas tens de confiar em mim, Miguel. E o Miguel, eu ouvi, não sei o quê, bacanas, e pá, tu tens de confiar mais em mim. Eu sou sincero, Olívio, eu até confiava em si. Tirando aquele facto do queridinho lhe ter ligado. O Miguel ligou-lhe, no outro dia, não sei se lembra, que a menina lhe desligou. E depois, quando chegou ao pé de si, você estava na mesma cama de rede com um cavalheiro que, possivelmente, você já mamou na boca no passado. Parecendo que não, não é? Parecendo que não, tenso. Dificulta a parte do confiar, mas de qualquer forma o Miguel diz, tenho de te contar uma coisa. Tenho de contar uma coisa. Porquê? Porque o Miguel acha que já sabe quem é que é. Lembras-me de dizer que vou, que é descobrir. O dono do drone. Quem é? É o Bruno. O drone está no nome do Bruno. Ah, estás a acusar o meu irmão, tentando-lhe a perseguir com um drone, estás a falar sério? E a Olivia diz-lhe, ah é? Ah, é o meu irmão? Está rolar-se sempre a ficar à merda, acusas o meu irmão. Ah, e agora estás preocupada com o teu irmão? Pois. Eu acho que isto até lhe devia dar um bocadinho de vontade, não é? Ela dizia assim, ah, estás a acusar o meu irmão? Fogo, não me digas que lhe vais bater. É que se lhe bates eu fico já contigo. E a Olivia, entretanto, vai-se embora. Olivia, por favor, não. Eu juro que o Miguel vai chegar ao final desta terceira temporada com o recorde de pessoa que foi mais vezes abandonada hoje de uma esplanada. Entretanto, a gente vê o espanhol e a gaja lá do clima a beijarem-se. A gente já percebeu que eles estavam juntos, mas pronto, ok? Foi o primeiro beijo, por isso. E aí? E a gaja do clima diz-lhe, pá, esqueceste o nosso compromisso. Então, esqueceste o nosso compromisso? Que compromisso é este? Vamos apanhar listo na praia. É pá, isto realmente é um bom plano na dois. Aliás, eu até já o estou a imaginar na praia, a andar de um lado para o outro. Olha, enquanto também o lixo, acho que é o guião dos morangos com açúcar. Mas não é, é isto. É um livrazinho que eu comprei há pouco tempo. Esta edição, por acaso, é a gira. Já agora, pronto, fica a dica. Entretanto, quem é que a gente vê? A irmã do espanhol e a Pipa. A Pipa voltou e estão à conversa. E é fixe porquê? Porque a Pipa volta e nós atentávamos daquela porra. Pera lá, a mãe dela entrou em coma, deixa eu ver como é que foi. Eu acho que a Fran mantiu-me. Ah, não falaram disso, pois. Pois, não, realmente é muito mais importante trazerem a Pipa, que desapareceu há dois episódios porque a mãe entrou em coma, e ela não falar do facto de a mãe estar em coma na primeira vez que aparece. Não, faz, 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 faz. Que se afoda, não é? Que se afoda. É a lei do caralho. Entretanto, corta para o espanhol que está a falar com Miguel, Santiago, Harry e Zé Maria. Foda-se, olha que eu sou sincero. Se tivesse um amigo meu a dizer, olha, eu e a não sei quem estamos no movimento hippie, o que um gajo não faz para lá ir, não é? Pois. Pincham a rueda dos coches a os coches que consumem muito. Sabem que eu, por acaso, e agora falar sério, eu acho muito engraçada esta ideia de vamos vaziar os pneus dos carros, porque a única coisa que tu fazes com essa merda, o carro não passa a gastar menos, não sei se vocês sabem, faz só com que aquela pessoa tenha de comprar outros pneus que poluem por sua vez. Ou seja, o que tu estás a fazer é, sabe o que é que era giro? Era a malta ter de poluir ainda mais. Ou vocês acham mesmo que se, tipo, imagina, pegas num SUV de 80 mil euros, a malta acabou de comprar. Imagina, um SUV do caralho, 80 mil euros, vou-lhe foder os pneus. Achas o quê? Que eles vão encostar o SUV? Vão deixar de andar? Então, não. Vão só queimar mais pneus. Nada, entendo, atenção, entenda a luta, entenda a causa, identifique-me com ela. Acho que a cena dos pneus é só bueda estúpido. Mas, isso sou eu. Esta conversa toda serve para quê? Porque, recordem-se, eles esvaziaram os pneus da Soraya. Então, o espanhol diz... Instala-se ali a dúvida. Oh, meu Deus, o que é que será que aconteceu à Soraya naquela noite? Caralho, era ele, maluco. Era ele, maluco. É teu amigo. Tu não o identificaste, mas conseguiste identificar a tia. Mas não o identificaste a ele. Era eu. Fora-se uma informação que foi passada diretamente. O que é isto? Eu não sabia que seria possível nos morangos. Pensei que agora eles iam ficar só assim a olhar para o nada. Estás a ver? Mas, ok, pronto. O gajo diz que acha que sabe o que aconteceu. Ok, o Miguel está a dizer que estava lá. Vamos ver o que é que aconteceu. Depois eu vim-me embora. Não sei o que é que aconteceu a seguir. Ok, não tens de saber o que é que se passou a seguir. O espanhol disse... Eu acho que sei o que se passou. Vamos ouvir o espanhol. Então, provavelmente, o gajo que funou... O gajo que tentou matar a tua tia. Zé Maria, não sei, mas... Sabes o que é que a gente pode fazer? Para perguntar ao espanhol o que ele disse que acha que sabe. Vamos perguntar ao espanhol. Ok, o Bruno. Talvez o Bruno ou não, mas foda-se. Alguém que fale com espanhol. Provavelmente é o Bruno que me está a incriminar. O espanhol disse... Eu acho que sei o que aconteceu. E a malta... Está calado, o espanhol do caralho. A gente já correu com vocês daqui uma vez. Corre outra vez. Está calado. Agora vamos ficar a pensar o que é que pode ter sido. Embora este cabrão tenha acabado de dizer... Eu acho que sei o que se passou. Mas ninguém lhe pergunta. Então, se você... Achas que foi isto? Pergunta-lhe, caralho. Pergunta-lhe. Ele disse... Eu acho que sei o que aconteceu. No final. Ninguém lhe pergunta nada. Por isso, se calhar, o espanhol não saiu a merda nenhuma. Está tudo. Corta para a Olivia que estava lá com o bonzinho. Porque a Olivia estava a andar, não é? Olha, sabe do Bruno? O Miguel está a acusar o meu irmão de o andar a perseguir com o Drone. Eu aqui o gosto disto, que é o Miguel... Temos o Miguel e o Bruno, não é? Mas quem está a falar da situação do Miguel e do Bruno é a Olivia e este gajo. Porquê é que nós não passamos diversos para a parte em que o Miguel vai ter com o Bruno? Porque, reparem, quando ele suspeitava que era o Samuel... Ei, aos eboleias! Foda-se! E vou a casa dele e roubo o telemóvel ou outro para o apanhar e o caralho. Agora que tu tens a empresa a dizer assim... Isto foi o Bruno, Miguel. Ui, eu acho que foi o Bruno, malta. Como eu acho que fui o Bruno, vou falar com toda a gente. Menos com o Bruno. Há uma estupidez. O Bruno a seguir o Miguel com o Drone. Pois é, realmente há uma estupidez. Então, e ligarem ao Bruno? É tipo o encanto. Não se pode falar do Bruno. Corta para o quarto da Gabi. Onde está a Gabi? A Gabi recebe uma chamada. Pega no teu fone, pergunta logo... Ah, novidades da Alice. Quem é que está do outro lado? O marido da Alice. Já noticias da Alice? Sou eu. Será que o marido da Alice está a ligar no hospital? Pergunto. Estou sozinho no gabinete da Alice. Claro que não. Claro que estás no gabinete dela, não é? E o teu filho que se afoda. O teu filho que se afoda. Eu não ia fazer lá nada. Só ia complicar. Pois é, mano. Pois é. Aliás, se alguém da minha família tiver um acidente e for para o hospital, eu digo ó, olha, não me liguem. Porque eu não vou lá. Eu não sou médico. Vou lá estar a fazer o quê? Não é? Pois, claro. É o nascimento do teu filho. E tu estás aí a fazer chamadinhas para uma que tem a idade do teu filho mais velho. Tu tens um filho de idade desta. Maluco. E o gajo ainda assim não entende que ela não quer e está ali. Preciso te ver. Eu preciso te ver. Preciso falar contigo pessoalmente. E a Gabi, num quartinho da conversa, pau, desliga-lhe o telefone na cara. Nisto, volta-lhe a ligar. Boa, ela atende. Dá-lhe com todas as que não tinha dado antes. Hugo, para de me ligar. Só que reparem, ela não sabe se é o Hugo ou não. Adivinhem. Não era. Liga-lhe o Zé Buleias e eu vejo esta merda toda. Entretanto, corta para o Bruno, que está ali com o Orlando, aquele velho, o antigo PJ, estão ali à conversa, não sei o quê. Eu tenho de prosseguir as investigações acerca dos roubos aqui no hotel. Oh, amigo, você não está a investigar nada. Você já está reformado. Você dedique-se ao dominó e chame a polícia a sério, se faz favor. Já se percebeu que o velho não está a descobrir um caralho? Mas tudo bem. O velho vai lá à vida. Nisto vem a Olivia. O Miguel veio falar comigo. O Miguel veio falar comigo. E disse-me o drone que eu ando a perseguir é teu. Que atenção, eu acho que é uma ótima forma de começar uma conversa com o irmão. É, olha lá, tu que já foste acusado de raptar pessoas, andavas a vender droga, de mil e uma merdas. Também andas a perseguir pessoas com um drone. E o Bruno está ali assim, ao ouvir aquilo. Ai, eu ligou para a empresa. Ai, o Miguel disse isso. O Miguel disse isso. E os gajos estão ali, até cada altura, o Bruno está a sentir a pressão ao idolo e pergunta-lhe, olha lá, mas achas que é verdade? Achas que é verdade? Aqui, atenção, eu queria só dizer que o meu querido foi apanhado. Assuma a sua merda. Assuma a sua merda. Foi apanhado e acreditas. E ela, não. Mas devias, porque é verdade. Era gira se a conversa tivesse sido assim. E eles ali, não sei o quê. E o Bruno chateado, a dizer, foda-se. E também duvidas de mim. E a Olivia, não. Eu fiquei sempre do teu lado. Fiquei sempre do teu lado quando te acusaram. Já. Ficou sempre. Nunca aconteceu. Nada que se pareça. Então, quando houve uma coça na casa do bem, e me testa que ele gasta a nossa casa. Nós vivemos para esta merda, caralho. Nós vivemos para ver o momento em que uma personagem nos morangos diz uma merda que parece que nem é dos morangos. No sentido em que não é uma merda estúpida. Obrigado, Bruno. Foda-se. Três temporadas. Três. Até alguém lhe dizer. Olivia, o bateu do teu irmão! Já não dizia esta frase há muito tempo. Veio uma certa nostalgia agora. Mas pessoal, tu percebes que esse gajo é uma merda? Caralho, mano. Tu queres ver que a história dos morangos com açúcar vai avançar? Vamos ver o que é que acontece a seguir. Porque nós não sabemos. Aliás, como é que é? Não sabemos. E o tio Gelo tem toda a razão. Porque eu estive com o tio Gelo no meu Marés Vivas e falei disso no meu podcast que vocês podem ver aqui. Há sempre uma merda em todos os festivais que me faz uma confusão tremenda, mano. Que é filas para os brindos. Porque a malta é capaz de estar hora, ou pelo menos uma hora, ou meia hora, tranquilamente, a receber alguma merda. Eu já tinha visto isso quando eu fui ao Noza Live. Eu vi malta há uns 20 minutos. 20 minutos, maluco. Dentro de um festival que tu pagaste para lá estar. 20 minutos numa fila para ganhar uma caixa de pastilhas. Foda-se. Uma caixa de pastilhas por 20 minutos, mano. Não faz sentido, mas... Tudo bem. A malta é livre de fazer a sua cena. Agora, quando tu começas a apanhar a malta, que está nas filas, e tu chegas lá e perguntas, como eu fiz? Olhe, desculpe. Esta fila é para o quê? E eles dizem, não sei o que é que estão a dar. Mano, há malta que decide que o melhor que tem a fazer é ficar numa fila para receber uma merda que nem sabe o que é. Agora imagina, estava lá uma, acho que era da Delta, que os brindes eram umas meias e um boné. Mano, tu vais mesmo querer ficar... E atenção, estamos a falar de filas para ir de 50 pessoas, mano. Eu não sei quanto tempo é que cada pessoa demora. Imagina que demora só 30 segundos. São 25 minutos para ganhar umas meias da Delta. Faz... Não entendo. Juro que não entendo. Mais vale a malta que quer essa merda ir a correr, entrar a correr. Estás a ver a malta que mal abre as portas e vão a correr para a primeira fila. Tu vais a correr para os brindes. Tá, faz essa merda, pronto. Vai lá. Ganhas as merdas todas. Eu vi um bacana, e mostrei isso no vídeo. Tinha uma bolsa da local e lá dentro tinha tipo um lenço da licorbeirão, uma fita da Hyundai, não sei se tinha alguma cena da Delta ou da Coca-Cola, mas, mano, o gajo correu aquela merda toda, mano. Ele fez uma espécie de pad e paper dos brindes, que são merdas que tu depois levas para casa e não servem para nada, mano. É que se tu me dissesse, não, pô, os gajos estão a dar aqui cenas... Mano, é um lenço da licorbeirão. A menos que tu me digas que vais usar aquilo tipo panda loiça, está tudo. Se não vais usar aquilo para quê? Para nada. E depois é essa merda que é. A seguir a gente vê-los usar boleias a bater-me à porta. À porta de quem? Da Gabi. O gajo chega, começa logo, começa Mancinho, estás a ver, ai Gabi, tu és tão bonita. Meu Deus, tu és uma rapariga tão bonita. E a Gabi, ai, obrigada. E o gajo? O Hugo Cardoso. O Hugo Cardoso, gado da bosse. O gajo liga para lá, ai não, o quê? Olha, desculpa, você mamou o marido da outra. Eu não sei o que é que te farão dizer. E ela, ai não, não sei o que é que te andava a contar, e o gajo, ninguém me disse nada, foste tu ao telefone, há 5 minutos atrás, pensavas que estavas a falar com ele. Eu estava a ver o episódio, eu estava a ficar maluco com isto, eu estava tipo, foda-se, uma merda que acontece no episódio, tem mesmo impacto no episódio? Eia com caralho. Vocês não me digam que isto vai ficar bom agora. Pronto, pensava uma discussão, do gajo dizia, foda-se, eu pensei agora que te conhecia. Melhor é que eu pensava que te conhecia minimamente. E ela, mas tu pensas, mas tu pensas, uma besta do caralho. Pensavas, mas tu tens que pensar alguma coisa. Não tenho que pensar, não, não sei. Só que depois o gajo diz, eu sou o nadador salvador desta praia. Mas eu sou o nadador salvador desta praia, e o bem-estar dos meus banhistas diz-me respeito. E o bem-estar dos meus banhistas diz-me respeito. Claro, puto. Aliás, como tu és o nadador salvador, vais andar no arial, olha, desculpe, você traiu alguém, essa pessoa que está com si, que é a sua namorada, está feliz na relação, ah bom, é como eu sou o nadador salvador, tenho que estar preocupado, hã? Mais alguma coisa. Mas a Gabi já estava a falar desta merda, dizia lá, mais alguma coisa, e o gajo, sim. Eu nem sabia que era assim, era só chegar lá até à porta, botar que posso, não sabia que era assim. Mas agora que sei, se alguém me conseguir passar a morada, eu agradeço. Mas pronto, se não souberem dizer a morada, também podem vir cá, cá entregar isso. Tá. Cá na minha casa, sabem onde? No Teatro Sá da Bandeira, no próximo dia 20 de novembro, os bilhetes já estão à venda, e estão a vender bastante bem, por isso, garante-se já o teu lugar neste fantástico certame de comédia. Dia 20 de novembro, quarta-feira, no Teatro Sá da Bandeira, na cidade do Porto. O link está na descrição, voltemos ao vídeo. Corta para a cena a seguir, onde eu estou na praia, e vão dar início, agora que os gajos já fizeram a última prova de nadadores salvadores, já são nadadores salvadores, não consigo dizer, nadadores salvadores. É que só me estava a sair tipo... Corta para a cena, estes gajos agora já são todos nadadores salvadores, e nisto chega a Zé Boleia. Ora, muito bom dia. Dá a boleia às pessoas. Este gajos é mesmo que está bom. Vão ser uns churristas maravilhosos. Oh pá, o que não vale comer a Gabi? Já viu? Andava sempre aí chateado com toda a gente. Comeu a Gabi, esquece logo que estes gajos são uns riquinhos de merda, não é? Ai caralho, o que é quando não faz? Quando é santa, quando é santa. Entretanto, eles vão para a água, muito divertidos dentro de água, é, manda água uns aos outros, o caralho. Não sabemos como, de repente, o Zé Boleia está novamente com a Gabi. Porquê é que eles nos mostraram esta cena deles na praia? Não sei. Estamos a ver o gajo com a Gabi. Tomá, ela está a comer uma saladinha do Mac, ele está a comer um hambúrguer do Mac e do nada. O gajo começa a meter batatas dentro do hambúrguer. O que estás a fazer com? E a Gabi, ah, isso é o quê? É batatas e hambúrguer. Mas é as batatas dentro do hambúrguer. E diz assim o gajo, é uma invenção minha. Uma invenção minha. E ah, maluco, porque foi este caralho em 2024 que se lembrou isso a meter batatas dentro do pão. Foda-se, não. Nunca ninguém fez isso na história, nada. A próxima invenção dele vai ser molhar as batatas no gelado, que atenção, é do caralho. Quem não gosta é porque é maluco. Entretanto, o que é que a gente vê? Há ali um momento em que está o Harry, está o Santiago, está o Miguel, está ali toda a gente. Quem é que vem, meu puto Bruno? Já ali, a tirar as chanatas. Só lhe faltou dizer, tu vais comer arroz de mofa. Aí chega lá, então, está tudo bem, ah, está tudo bem, não sei o quê. E eu estava assim, meu mano, tu já levaste nos cornes antes e eram só dois. Tu Miguel, onde é que estás? Agora vais levar nos cornes três, mas o Bruno é pequenito, mas estava lá, e queres o quê? Fez alguma coisa para me dizer? Na cara, desta vez. E eu acho bem, o Bruno estava lhe a dar aperto na cara, estava a dizer, olha lá, diz-me aqui, diz-me aqui na minha cara, diz-me na cara. Ah, mas acho que ouvi dizer que tem um drone em teu nome. Os gajos já começam, oh, ouvi dizer, não sei, ouvi dizer, e olha que a tua irmã chupa bem, oh, ouvi dizer, ouvi dizer. E os gajos, e o Bruno só acalmar a moto, dizer, mano, eu não te vou bater calma, eu não te vou bater, não, não. Está tudo bem, Harry, também estamos só a conversar. Pode ser? Não, que isto é a típica conversa de quem vai arranjar merda. Não, estou calmo, não. Deixa só, deixa só, deixa só. Tão a ver? Foi o que eu disse. Entretanto, muitos empurrões, muitos empurrões, não há porrada. Nem que eu andava à porrada, nem andava à porrada. Porque eu gosto de ver malta à porrada. Sabem onde é que eu não quero ver malta à porrada? No meu espetáculo do teatro, sabe a vendei? Até porque se andarem à porrada, possivelmente, os sugabances vão ter de vos meter na rua e depois vocês não veem o espetáculo como deve ser, tá? Os bilhetes estão a vender muito bem. Já vendemos praticamente 200 bilhetes. Mano, faltam 4 meses. Está tudo. Pode ir ao link que está na descrição e garantir já o vosso bilhete. Porque esta vai ser a última sessão do espetáculo. Ah, escutares o Porto, vais fazer mais. Não. Está? Por isso. Ou compram para esta ou não vão ver. Foda-se. Voltemos ao vídeo. Ah, e atenção. Ninguém agarrou ninguém pelo pescoço. Quer aquela cena que eles faziam sempre? Ninguém é? Já não há. Foda-se. Top-me. Eu ponho-te lá fora. Tu esqueces disso. Meu querido. Opa, eu gosto tanto de tu, Bruno. Eu queria só dizer que vocês... Como é que eu posso dizer? Já estão lá fora. Se olhar à volta, já está na rua. Não há lá fora. Vocês já estão... Fora. Entretanto, a Gabi está no quarto e bate-lhe à porta. Esta mulher está muito concorrida. Eu nunca vi tanta gente a ir ter com a Gabi como foi neste episódio. Já lhe ligaram, já foram bater à porta, pronto. Mas ela vai abrir a porta. Quem é que lá está? O marido de Alice. Podemos falar com duas pessoas adultas. O que uma vez mais não está no hospital. Entretanto, o gajo estava ali e não sei o que. É aquela conversa de malandro que não aceitam não. Quando eu te disse que não andava em apps de dates, era verdade. Entretanto, a Gabi recebe uma mensagem do Zé Bolejo. Fica logo toda contente e o gajo ali na mesma... Ai, Gabi... Como é que tu me podes tratar assim depois de tudo o que aconteceu entre nós? Mano, não aconteceu grande coisa. Sabes o que... Aliás, sabes o que é que não aconteceu? Tu ganhavas vergonha na puta da cara e ires para o hospital porque o teu filho está... Já nasceu. Já nasceu. Foda-se. Já estamos a chegar ao fim do episódio. O teu filho já nasceu e já está a acabar a faculdade e tu ainda estás aí à procura de uma miúda 20 anos mais nova do que tu, mano. Foda-se. Já chega, maluco. Calma, Miguel Bravo. O que é que tu dizes de jantarmos logo à noite? O gajo... Ela está a lhe perguntar pá, e o que é que tu dizes de jantarmos logo à noite? E ela... Nope. Não. Mano, mais um fora. Sentimos que ele ficou meio tenso. Ficamos assim, então? Possivelmente ele vai tentar arranjar a merda da Gabi no futuro. É o que é. Está ok. Está ok. Corta para a praia onde a gente vê a Olivia e a Kika à conversa. Sei que o Gil não é um gajo batido. Estão ali a falar sobre a relação da Kika que é muito tóxica e não sei o quê. Uma conversa super normal. Pá, entretanto, há um plano, na minha opinião, super desnecessário de cima só para ver o cu da Madeleine Alegal. Acho, pá, é uma miúda de 18 anos. Aliás, mano, não dá para ver nada. A imagem é uma merda porque se fosse tipo não, é bonito. Não é. A imagem está feia como o caralho. Mas é um cu. É um cu de uma miúda de 18 anos. Pá, pelo amor de Deus, ganhei noção. Foda-se. Eu nem ia falar desta merda mas eu estava a viver aquilo mesmo genuína. Quando é uma merda... Pá, imagina, ela está na praia e está de biquíni. Tranquilo, mano. Porque a cena passa-se na praia. Eu isso aceito. Quando tudo nada diz para quê, mano? Está-se bem. Está-se bem. Foda-se. Façam o que quiserem. Não é a minha filha? Estou-me a cagar. Vamos, mas é novamente para o resort onde a gente vê o Bruno no telemóvel. Fazemos assim. Eu já te ligo. Eu vou para lá agora e depois falamos, está? E o gajo está a dizer que vai para lá agora só que quem é que está a ouvir? O Harry, o Miguel, o Zé Maria e o Santiago que ouvem bem como o caralho porque estavam um andar assim e ele estava a falar baixo. Mas que se for, o gajo arranca e eles postam-nos atrás do maluco. Arrancam com ele. Corta para a Pipa e a Luana. Adorava que vesses comigo a Cabo Verde. Foda-se, mas será que a mulher não pode falar da mãe? Até eu já estou daquela do como é que está a tua mãe. Acho que também fazia bem para a tua mãe vir. Peraí, mas a mãe dela acordou? Ou vai em coma para Cabo Verde? Não estou a perceber. Entretanto, a Pipa recebe uma chamada. Sério? Mas ela está bem? Da onde? Do hospital. A dizer o quê? Que a mãe dela acordou do coma. A minha mãe saiu do coma, Luana. Viva! Você acordou agora? Cara, então eles iam levar a mãe dela a dormir para Cabo Verde. Tá, mas pronto. Mas a tua mãe acordou, caralho. Isso é fixe. É sinal que tu saíste das tuas férias, não é? Do resort onde estavas para ir para o pé dela que está em coma e depois, lá da altura, tu disseste Mãe? 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 Não acordas? Estão que se afoda vou voltar para as férias. Ou seja, ela deixou a mãe em coma. Ok. Corta para o Bruno no meio das rochas. Eu continuo sempre a pensar este gajo vai se foder todo aqui no meio. O gajo vai andar no meio das rochas. Quem é que a gente vê? O bando dos quatro a virem atrás. Uga, 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 uga. Corta novamente para a Pipa e para a Luana. Porquê? Porque a Pipa recebe outra chamada. Estou? Sim, sim. E desta vez já ficou um bocadinho mais tensa. Era quem? Do hospital, outra vez. Mas a dizer para ela ir com urgência para lá. Viram para ir com urgência ao hospital? Vamos ver o que é que lhe aconteceu à Santa Mãe. Entretanto, a gente vê o Bruno a sair do buraco lá onde ele deixou as merdas, estás a ver? Os gajos entram no buraco o que é que está dentro do buraco é aquela caixa e dentro da caixa. As coisas roubadas do resort. As merdas que foram roubadas no resort. Ou seja, o gajo não só é o hacker como é o ladrão. Pega a visão. Ainda há alguns tempos me perguntaram no meu podcast qual é que era a minha personagem favorita e eu disse que era o Bruno. Olha a merda que me arranjaram. Olha a merda que me arranjaram. Por isso, chegámos ao fim. Deixem a vossa opinião aí nos comentários. Sigam o meu podcast. Comprem o Merchandise. Comprem bilhetes para o espetáculo. Façam o que quiserem e a gente volta para a semana. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.